Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Imagino que vocês não estejam muito felizes com o furacão Mas seguinte cara, o que eu venho trocar a ideia aqui é sobre um fator que vai ser arrogante na minha parte Muita gente me chama de arrogante por aí, porque eu acho que eu sei tudo E eu vou te falar mano, eu acho que eu sei bastante coisa, mas o que eu vou fazer agora é arrogante até pra mim Que vocês consideram arrogante, então eu vou tentar trazer soluções pro maior problema do Atlético É um Atlético em começo de temporada, é um Atlético que tenta jogar de maneira diferente É um Atlético que busca jogar de maneira mais ousada, mas mesmo com todos esses fatores O calendário absurdo do futebol brasileiro e do futebol sul-americano pede, e agora os resultados também Pedem que o Atlético seja mais efetivo e faça mais gols É simples, se o Atlético não for mais efetivo e não fizer mais gols, o Atlético está eliminado da Copa Sul-Americana Que eu não sei se vai ser um vexame, mas vai ser uma tragédia Pra as finanças do clube, pra moral que o clube começa a alcançar no futebol sul-americano Então não estar na Libertadores é ruim Estar na Sul-Americana e não se classificar é bizarro Então não que eu concorde que a gente precise fazer grandes mudanças com três jogos Ou que três jogos definam alguma coisa Não acredito nisso Só a favor do tempo, da paciência, do processo Ainda não me apresentaram o botão no futebol que faz se as coisas se resolverem de um dia pro outro E olha que tem livro de Klopp, de Mourinho, de Guardiola Porra toda aqui Eu já li todos Os grandes pensadores de futebol Ainda ninguém me ensinou Que se aperta um botão e faz o time jogar Não, muito pelo contrário Treinamento, processo, estudo Mas Não existe tempo pra isso Não existe tempo pra isso Existe tempo pra resultadismo Existe tempo pra loucura Existe tempo pra pressão desenfreada Pra um trabalho que acabou de começar Mas No final das contas Você sabe o que é isso? É a porra do presidente Da federação que tira milhões Do seu clube Federação paranaense Federação A federação brasileira, né Que acaba sendo a CBF Federação sul-americana Que acaba sendo a Comembol Que tá cagando Pro seu clube Tá cagando Pro que o processo seja feito Eles querem jogos, jogos, jogos Jogos, jogos, jogos Um produto melhor Sendo que nem eles Oferecem condições Pro real produto deles Que são os times Ninguém vê a sul-americana Porque gosta da Comembol Você assiste a sul-americana Porque você é torcedor do Atlético O cara em Arequipa Assiste a sul-americana Porque ele é torcedor do meu lugar E mesmo assim O produto principal da competição É tão maltratado Mesmo assim O que deveria receber Todas as condições Pra desenvolver um jogo É bizarramente tratado Então beleza Eu tô aqui pra falar De mudança De soluções a curto prazo Algo que eu não concordo E eu sei que o Atlético Precisa fazer algo Que ele não concorda também Mas é por sua culpa Comembol De botar uma decisão Com dois meses de temporada No mundo com Covid-19 Isso não é certo Isso não é certo Vamos lá Mas também não é certo O Atlético Chegar ao gol Tantas vezes Foram mais de dez vezes Contra Alcas E contra Contra o Melgar E mais de vinte vezes Contra o time do Metropolitano Então o Atlético Certamente finalizou Mais de sessenta vezes Na Copa Sul-Americana E fez dois gols Alguma coisa tem errado São jogadores? Talvez Não acho que todos os jogadores Estejam jogando o máximo E é normal Jogadores Que não tiveram Uma pré-temporada Jogadores que vieram De uma temporada Super digestante Lutando até Penúltima rodada Pra buscar uma classificação Pra uma Libertadores Então esses caras Não estarem desempenhando O máximo Do seu futebol Não vejo nada Fora do comum Assim Mas Eles precisam Melhorar O fato é esse Mas Eles precisam Melhorar O que eu acredito Antes de falar Das alternativas Não acredito Que mudar Tudo que vem sendo Feito até agora Que é a estratégia Que é o 3-6-1 Que é o jogo Baseado nos triângulos Vai dar Alguma solução Botar um 4-3-3 Maluco Com velocidade Desenfreada E o Jadson Distribuindo o jogo O Jadson Inclusive Eu nem sou tão Contra ele entrar Contra o Contra o Metropolitano Na Venezuela Já que a gente Não tem o Nicão Suspenso Mas isso é outra história Então baseado nisso Eu penso Numa mudança De jogadores Porque é normal Os jogadores Não estarem No seu nível Mais alto E tem alguns Jogadores que Realmente não estão Então partindo Desse pressuposto Eu vou citar Três pontos Que eu acho Que são alternativas Que podem melhorar O jogo Do Atlético Beleza? Então alternativa De número 3 Kelvin No lugar do Eric E o Eric Não vem pro meio campo O Eric vai pro banco Os momentos Que eu vi do Eric No meio campo Não me agradaram O suficiente Por exemplo Pra tirar um Richard Que é um cara Que recupera bolas É um cara Que salva o Atlético De ser mais agredido Eu acho Que o Atlético Não tá no estágio De trabalho Pra não ter o Richard O Richard É o famoso Mal necessário Beleza? Então O que o Kelvin Vai oferecer A mais do que o Eric? Chegada no fundo Capacidade de aceleração No último terço Velocidade Melhor cruzamento Sabe? É um jogador Que tem isso tudo Eu acho que a gente Não precisa Basear Nossa Nossa análise Na formação De triângulos Que é um entre linha Um interno E um jogador De amplitude Só no Nikon Até porque o Nikon Não joga Então se você tiver Pelo lado direito Christian como interno Jadson na entre linha E o Kelvin No corredor Eu acho que você Tá bem servido Então o Kelvin É um jogador Que já deu Três assistências Na temporada O Atlético Tem que procurar O cheiro do gol O Atlético Tem que procurar Aonde Qual jogador Faz ele chegar Mais perto do gol E o Kelvin É um jogador Que vem tendo O cheiro do gol Vem fazendo Com que o Atlético Chegue perto do gol Então acho Importante A gente ter O Kelvin Como titular Beleza? Por uma questão Tática eu defendia O Eric Só que o Eric Deu a brecha O Eric Não podia dar a brecha O Eric Teve uma matuação Quando você tem Um reserva voando Você não pode dar a brecha E o Eric Deu Então beleza Ponto de número 3 Kelvin Titular Ponto de número 2 Voltando a falar De aceleração Transformar o jogo No último terço Em algo mais rápido Algo mais difícil De ser marcado E pensando nisso Eu busco Verticalidade Eu busco Os jogadores Que tem uma característica De tentar desequilibrar Se não for no drible Numa disputa Numa corrida E a gente sabe Como o Carlos Eduardo Tá fazendo falta O jogador que foi responsável Por 30% dos gols Do Atlético No último campeonato brasileiro Isso não é à toa Isso não é à toa Tá ligado rapaz? Então partindo O pressuposto Que a gente não tem O Carlos Eduardo Eu vou buscar O jogador mais próximo Do Carlos Eduardo Que a gente tem Esse jogador Se chama o Iago Iago é um cara Que pode jogar por fora Iago é um cara Que pode jogar por dentro Iago é um cara Que te dá amplitude Iago é um cara Que te dá finalização Iago é um cara inquieto Busca jogo A todo momento No pior momento Do Atlético Na temporada até aqui Que foi contra o Operário O Iago foi um cara Que É Conseguiu se destacar Conseguiu e bem Então acho que Pela semelhança com o Cadu Pela Movimentação maior Pela velocidade maior Por ser mais um jogador Que pode acelerar o jogo Pode buscar uma finalização Sai Vitinho E entra Iago Então Do time que entrou Contra O O Melgar Pra mim Vaza Eric Vaza Vitinho Kelvin Iago E pra terminar Uma substituição Que eu já falo aqui Há muito tempo E algumas pessoas Comentaram sobre ela Ao longo do jogo Que me deixou muito feliz O que mostra Que eu não tô maluco A gente não vai ter o Nicol A gente tem esse desfalque Na entrelinhas Então pra mim Abner no meio campo E Nicolás Na lateral O Abner É um dos jogadores Mais criativos Do time O Abner É um dos caras Que tem esse perfume Do gol Esse cheiro do gol Ele sabe fazer o time Chegar no gol E a gente não pode Desperdiçar isso O Jadson Desde que chegou até aqui Mostrou pouco isso Qual a outra alternativa O Canezinho Não sei se é jogo Pro Canezinho Não sei se é jogo Pro Canezinho Canezinho é outro Perfil de jogador É jogador que eu vou querer Pra me ajudar Na recomposição A falha do Nicol Contra o Belgar Eu tenho certeza Que o Canezinho Não cometeria Mas certeza 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 Que o Canezinho Não cometeria Mas eu tô pensando Pra frente Eu não tô pensando Pra trás Então o Abner É um cara criativo O Abner é um cara Com bom passe Acha bom espaço É líder do Atlético Em vários Quesitos estatísticos Inclusive Nos passes chaves O passe que bota o cara Na cara do gol Então Não tendo o Nicol Não entraria com o mais óbvio Que o Jadson Buscaria o Abner Então como é que você Escalaria o Atlético Pra enfrentar O Metropolitano Na Venezuela Precisando marcar mais gols Precisando ser mais agressivo Santos no gol Kelvin Thiago Heleno Pedreirique E Nicolas Richard Cittadini Christian Abner Iago E Renato Kaiser Então faria três mudanças Acho que a gente Não perde tanto Gostei da partida Do Christian Em alguns momentos Gostei da partida Do Cittadini Em alguns momentos Então acho que a gente Mantém uma sustentação No meio campo E a gente tem Um meio Pra frente E uma lateral direita Com mais possibilidades De arranjar Alguma situação De ter mais aceleração De buscar mais soluções No último terço Então Tanto o Christian Que ajuda a saída de bola Que qualifica Que pode bater De fora da área A infiltração Do Cittadini A capacidade Absurda Criativa Do Abner O drible Do Iago A capacidade De finalização Do Kaiser Eu acho que o Atlético Tem armas Esses caras Precisam de confiança Extrema E precisam ser Potencializados O suficiente Pra organização Que já existe Essa qualidade Que já existe Elas precisam Encaixar Eu sei Que leva mais tempo Eu sei Que demora A questão é A partir desse encaixe Eu acho Que a gente Começa a ter Um Atlético Mais eficiente Que hoje Precisa correr Atrás Do ponto perdido Dos pontos perdidos No Peru Vão fazer falta Eu tenho certeza disso Então Pensando no jogo É mais ou menos assim Que eu vejo Um Atlético Com capacidade De ser mais agressivo Você pode ter Outras soluções O que eu imagino Mais próximo De algo eficiente É isso aí Beleza? Tamo juntando Rapaziada